Eu comecei na Cooper como funcionário de uma empresa terceirizada. Com o crescimento da Cooper, o meu antigo patrão também cresceu. Aí após um tempo que eu estava tocando, ele me fez a seguinte proposta, de eu adquirir a metade da empresa dele e abrir a minha própria empresa. Sempre foi uma parceira grande a Cooper para mim, como eu para a Cooper também. Então a Cooper mudou completamente a minha vida. Cooper 75 anos, a cooperativa que você fez. Obrigado.